Quero voltar um pouquinho no que a Semayá falou, porque a Semayá comentou sobre violência patrimonial. Mas, afinal de contas, o que significa isso, gente? É um termo que parece difícil, mas basicamente é quando o seu parceiro, a Semayá falou isso, rouba o seu dinheiro, os seus bens, destrói os seus itens pessoais ou os seus instrumentos de trabalho, por exemplo, e até mesmo quando ele oculta os valores que pertencem ao casal. E aí agora vem aquele caso que eu ia começar a falar na hora errada, mas esse é o momento da gente falar da atriz Ribabu, que descobriu durante o processo de divórcio que o marido dela, que é o jogador Hakimi, jogador do PSG, que é o mesmo time do Neymar e do Messi, ela descobriu, gente, que não tinha nada no nome dele na hora que ela foi se separar. Apesar do Hakimi ser um dos jogadores mais bem pagos da Europa. Tudo está no nome de quem? Está no nome da mãe dele. Olha que coisa, gente! E aí o jogador está sendo investigado por estupro na França, um outro caso, além desse caso da separação, na verdade ela pediu a separação depois que ele iniciou como réu nesse caso de estupro na França, como investigado. Ele e Ribabu estavam casados desde 2019 e os dois têm dois filhos. Aí a gente conversou com a advogada Vitória, Maria Vitória Santos Costas. Maria Vitória é especializada em direito civil. Esse caso consiste em fraude ao patrimônio do casal. Ela contou pra gente que há um projeto de lei aqui no Brasil já pra punir quem dá esse golpe aí na hora de dividir os bens do divórcio. Segundo esse projeto de lei que está ainda tramitando pelo Senado, ainda não está valendo, essa pessoa que aplica o golpe, que tenta deixar o cônjuge sem nada, perderia tudo caso ele se torne lei. Entendeu? Há menos de um mês... A Bia está acusando o ex-noivo de violência patrimonial. Ela disse que o Gabriel Rosa só gastava o dinheiro dela. Olha que coisa. Eu acho que foi... Mais ou menos o que aconteceu comigo, entendeu? E aí após o término do relacionamento, ela ainda disse que ele roubou ela, levou o carro e levou o dinheiro dela. Cris Fib, conta aí pra gente um pouco mais sobre o que essa lei prevê pra nos proteger. Então, é importante a gente falar, né? A violência patrimonial, ela está prevista dentro da lei Maria da Penha, que nos protege contra a violência doméstica e que prevê também violência psicológica, violência moral. A violência patrimonial prevê retenção, quando há retenção, subtração e destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos, bens. Tem muita coisa nesse guarda-chuva, né? Então, o sujeito que entrou no seu computador e apagou os seus arquivos está cometendo uma violência patrimonial. O sujeito que jogou fora, queimou seus livros, sei lá, pegou suas compras e não deixou você entrar com elas. Então, é uma gama de violências muito grande que vai até esse momento da partilha de bens em que o cara tenta subtrair os bens aos quais essa mulher teria direito, como é o caso que a gente está falando, né? Então, pensão alimentícia, quando o sujeito tem condições de pagar e não paga, configura, pode configurar a violência patrimonial. Quando um namorado destrói suas coisas e também aquela coisa do controle do dinheiro, né, Cris? Quando você trabalha fora e o sujeito controla o que você recebe, como você pode gastar isso. Lembrando, né, gente, que isso tudo começa de maneira muito sutil, né, Cris? Isso namora com a violência psicológica, com a violência moral e também é uma maneira de contribuir para te enredar, para que você fique presa. Sem independência financeira, a gente não consegue sair de um relacionamento abusivo. Então, é também uma ferramenta de controle. E lembrando também, assim, que no Brasil, a mulher até 1962 precisava de autorização do marido para trabalhar fora. Gente, a gente está falando de 1962, é ontem. Historicamente falando, é ontem. A gente precisava, a gente está saindo de uma situação em que a mulher nem podia trabalhar fora para uma situação em que a gente ainda pode, sem autorização do marido, quem é casado, trabalhar fora, mas que muitas vezes não consegue usufruir dessa maneira. A gente já sabe que não tem equidade salarial, né, Cris? Nem sempre a gente ganha os mesmos salários. Aliás, mais frequentemente do que não, a gente não ganha, não é devidamente remunerada como os homens são. A gente fica com salários abaixo, como todas as pesquisas mostram. Então, a gente ainda é vítima de muitas violências sociais, mas é isso. É uma história recente em que a mulher brasileira pôde sair para trabalhar e mesmo saindo para trabalhar, a gente ainda sofre um monte de opressões. E essas opressões fazem com que a gente possa ficar submetida a relações que eventualmente evoluam para a violência física. Então, lembrando daqueles ciclos da violência, né, em que a gente sofre a violência e depois o sujeito vai para a lua de mel, para o pedido de desculpa, para o carinho, para o você é tudo para mim. A mulher vai se sentindo dependente, exatamente. A mulher vai se sentindo dependente emocionalmente, vai sentindo que de alguma forma aquele cara pode mudar e aí daqui a pouco ele está controlando o seu dinheiro. Daqui a pouco, se isso evoluiu para uma violência física, você não consegue sair dessa situação porque você não tem independência financeira. Então, de novo, né, Cris, contra todas essas violências sexual, psicológica, moral, patrimonial, as violências previstas na lei Maria da Penha, é importante não só denunciar, mas educar, a gente dá nome a essas violências. Então, a educação financeira é importante para que a gente não chegue, por exemplo, na velhice, na nossa independência, numa viúvez, numa separação, enfim. Milhares de situações, a mulher precisa se planejar, depositar o INSS para que ela chegue sempre, a qualquer momento da vida, com independência, né, Cris? E buscar, isso que você falou é muito importante, buscar todas as informações. A gente precisa estar independente, a gente precisa saber que se amanhã ou depois nós sairmos dessa relação, que a gente tenha como se reerguer. São inúmeras as histórias de mulheres que nós ouvimos diariamente, que se separaram, que foram abandonadas, que saíram de um relacionamento abusivo e que não tinham como se manter. A gente precisa estar alinhado com isso. Então, vamos lá.